Oi, pessoal, eu sou o Ferraz e mais um boletim informativo aqui na TV Marajoara, canal 50.1, Rádio Marajoara, AM 1130, pela Ximango do Marajó, a província do Pará e pelos canais digitais. O estado de saúde do cantor Sidney Magal acaba piorando. Segundo o relato dos médicos, Sidney Magal teria sofrido um sangramento no cérebro. Sidney Magal continua internado desde a semana passada, quando passou mal em um show. O cantor está internado sem previsão de alta. Sidney Magal, de 72 anos, apesar de aparentar boas condições físicas e clínicas, nas últimas horas acabou preocupando os médicos, pois apresentou um pequeno sangramento espontâneo, um agudo no cérebro, muitas vezes relacionado à hipertensão arterial. Isso aí deixou todos os médicos do H-Corp preocupados e os fãs também, conforme o hospital. Porém, o episódio não trouxe sequelas ao artista, que continua em observação na unidade de terapia intensiva do local. Ele continua na UTI. A gente espera que o quadro de saúde do Sidney Magal melhore o quanto antes, que o quadro relacionado à saúde do cantor, apresentador, do artista, melhore, para que ele volte a fazer aquilo que ele tanto gosta, que é fazer os seus shows e levar o entretenimento a tanta gente. E que nós, fãs do Sidney Magal, aí consigamos vê-lo novamente nos palcos brasileiros e internacionais, mundo afora. Enfim, melhora só o Magal. Nós vamos continuar acompanhando tudo. Qualquer atualização, eu trago aqui na programação do Grupo Marajuara.